Música 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 ... A gente só vai com isso. Gente, vermelha aqui. O seu tempo aqui está por nós. Nós vamos ter o ritmo esse trabalho. Se vem lá caí você vai do bolo? Caí começou a tomar dufeira durante o sábado. Eles vão deparar todos os danos deیا. Mas se vai pegar o abdômen. Não há a quantidade de bombas em conta. Tem que tomar em conta. Então, nas a pessoas já estão assistindo. É que, na casa, nas a galera do que caiu lá. É que não há mais não há isso mesmo. Até mais não há menos. Eu quero saber como 30 minutos você vê. Até mas! Depóximo 2002. Depóximo 2002. 1002 anos eu vi. Quem sabe a coisa dessa droga? Estabele! Quem sabe a coisa que ela faz perder a bola? Não! Porque um policiais falando do que tu vai ver, não vai ficar nosso. o dente o dente Eu acabei de dizer que é que tem pessoas que me ajudam aqui. e isso realmente é só! Que duda a gente que não dá. A gente que só essas pessoas tiram prazer com os meus coisos que nós dizem. Non, a gente que não está. A gente não vê que isso perdi. A gente não vê que essa pessoa. A gente que não sabe o dinheiro deles, não sabe? Mas o que você acha que alguém realmente dizia o que você quer? A gente que vai vir nós nós, escolher ou vamos nós. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Como você quer dizer? Não, não. Inscreva, tem mais de Deus. Os irmãos que eu vou falar tudo melhor. Não for de cobrá-los. Os irmãos que eu não vou falar da Ramos, ela já está por mim! Nos irmãos que eu não fizeram toda a gente! Eles estão aqui! E lábemparam eu! Isso é descoberto a gente! Os irmãos que eles não fizeram mal! Os irmãos que eles fizeram mal! Os irmãos que não fizeram mal! Os irmãos que eu não fizeram mal! As Jawasias ecoscos! Todos os ossos estão em casa dos corpos e a deslizadas. Apenas a gente que está fazendo isso. Apenas a gente pegar a manhã para cima e a alcançar. Você pode deixar ela melhorar. Você pode fazer isso. 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 Nós temos que pegar as coisas. Mas o que é a base de isso? Porque... O que é a base de isso? Eu estou aqui em um grupo. Eu mesmo estou aqui em um grupo. Eu estou aqui em um grupo de pessoas. Como você está aqui em um grupo? Eu tenho um grupo de jovens desde 2009. Desde 79 anos. Então estamos aqui em um grupo também? Você está aqui em um grupo? Em um grupo também em uma quente. Você faz uma vez? Sim. Você vai com um grupo de jovens? Você vai com ele agora. Sempre? Sempre comendo a mulher que dizia o pai? Sim. Você quer dizer quando você assiste? Um pai, era uma revела hoje... Eu não quero tirar isso como eu tinha feito. Tchau, tchau, tchau. Mas como se você quiser, você vai ficar com os jornalistas, você pode ficar com os jogadores, eles vão ficar com eles. Mas depois, você vai ficar com o Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? como é isso? Para mentir Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos 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 lá, vamos lá. Eu só quero falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O mais, vamos lá. A todos e aberry. Podeima, vamos lá. Isso é para mim, isso é para mim mesmo. Gente, nas outras pessoas. Não são pessoas, quem é que é que ela vai ser? Os Moon... Vocês não são ninguém acompanhar no estado? Você vai para lá. Você vai para lá. Você vai para lá. Eu vou para lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL